Música Há menos de 300 dias para a Copa do Mundo, as obras nos estádios que receberão os jogos estão a todo vapor. Mas será que o Brasil fez um golaço ou pisou na bola ao se tornar o país sede da Copa de 2014? Com a Copa, o país tem ganhos nas seguintes áreas. São 33 bilhões destinados para a infraestrutura, 25 bilhões em arrecadação no turismo e o Brasil ainda arrecada mais de 18 bilhões de reais. Além de gerar mais de 3 milhões e meio de empregos, o equivalente a 5 vales do Rio Doce. Para este torcedor, esse dinheiro poderia ter outra utilidade. Em vez de se preocupar com a Copa do Mundo, por que a b**** desse governo não pensa primeiro em investir em hospitais, educação? Será que ele tem razão? Desde 2007, quando o Brasil foi eleito para sediar o Campeonato Mundial de Futebol, o governo federal já investiu 7 bilhões de reais na Copa. Vale lembrar que metade desses recursos são empréstimos do BNDES, que serão devolvidos ao banco. Nesse mesmo período, o governo federal investiu 758 bilhões de reais nas áreas de saúde e educação. Ou seja, os gastos com o torneio não chegam a 1% do que é investido em saúde e educação no Brasil. O Brasil é o único país do mundo a participar de todas as Copas. É o único país do mundo a ganhar 5 vezes esse torneio. Já é a segunda vez que o Brasil cedia a Copa do Mundo. Então, eu acho que nós, com muito esforço, a Copa do Mundo não tem segredo, não tem mistério. É um evento que se organiza de 4 em 4 anos. Mas existem outros saldos que a Copa traz ao país, que não podemos demonstrar com números. O que é a capacitação dos recursos humanos, dos próprios brasileiros, para realizar coisas grandiosas. Então, eu acho que o fato de, nas 12 cidades, a gente ter os times do município, do governo de estado, do governo federal, iniciativa privada, o futebol, juntos, para organizar um evento desse tamanho, vai deixar muito saldo. Segundo o estudo da Fundação Getúlio Vargas, cada real investido na Copa do Mundo será multiplicado por 5. Um adicional de aproximadamente 65 bilhões de reais ao PIB brasileiro. Que país é esse que vai sediar tantos eventos em tão pouco tempo? Como ele quer se apresentar para o mundo? Como as pessoas do mundo vão olhar o Brasil? Essa promoção externa está a cargo da Embratur. O investimento que nós estamos fazendo é, em primeiro lugar, demonstrar os preparativos do Brasil, demonstrar que nós estamos, sim, aptos a sediar a Copa do Mundo com sucesso, com êxito. Ao mesmo tempo, dialogar muito intensamente com os operadores de turismo, os agentes de viagem, mostrando as oportunidades de negócios que a Copa traz e apresentando os atrativos turísticos do Brasil. No placar, o Brasil está dando uma goleada com a Copa do Mundo. E olha que o jogo ainda nem começou. E olha que o jogo ainda não é.